Tenho o teu amor e o meu papel no chão Tenho o teu antes, teu hoje, tão simples viver Tenho o teu amor e o meu papel no chão Tenho o teu corpo e o teu alma de sangue Na mão e na calma da intuição Quero esse simples, tô livre de ser Quero esse livre tão simples viver Quero te ver o teu livre de ser Teu antes, teu hoje, tão simples viver O mar Seu antes, teu hoje, tão simples viver Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.